Boa tarde, cá estou de novo. Hoje prometo fazer aqui uma maratona, logo tenho os meus angaltos, de forma que tenho que aproveitar o tempo. Bom, vamos falar aqui sobre esta distribuição rosa, que é uma distribuição de origem russa e que é baseada no antigo Mandriva e que é distribuído, neste momento estamos com o R2, e é distribuído com, digamos, três categorias de software. Portanto, o fresh, que é o que neste momento nós estamos, não é o R1, mas o R2. Depois, o rosa Enterprise Linux Server, portanto, para servidores, e depois o RP Enterprise Desktop X1. Portanto, este é para empresas, esta é uma distribuição que está claramente... O alvo principal dela é uma empresa empresarial, no fundo. Eu tenho aqui, porque eu, como vocês devem imaginar, portanto, é complicado. Estou com a Solid K, que vai ser a nossa base do LACIOS. Tem que se pronunciar bem isto, português é termado. E eu não consigo ter todas as distribuições instaladas, de forma que resolvi fazer este vídeo numa máquina virtual. Ora bem, vamos dar início ao rank do rosa. Quem já viu alguma coisa sobre o Open Mandriva, vai perceber, portanto, que o Open Mandriva se baseou no rosa. E, sinceramente, o Open Mandriva, quando teve ali a sua versão beta, tinha, portanto, um aspecto diferente, e até, portanto, bastante interessante. Vamos chamar assim. E depois, apresenta-nos este tópico que vocês vão agora ver. Portanto, há aqui alguma beleza neste SACANS, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Mas depois, o QDE, que é a interface gráfica, surge-nos desta maneira, em que... Peço desculpa, eu já vou mostrar. Isto não interessa agora, senão perco aqui um imenso tempo. Nós só temos o modo de pasta, pesquisa e execução. Deixem-me ver o que é que é a pesquisa e execução. Ok, portanto, esta aqui é aquilo que se chama OMRAM. Faz-se aqui uma pesquisa, portanto, isto está aqui por categoria, escritário. Estão aqui as aplicações. Apesar de eu ter iniciado a configurar a sua sessão, isto aparece, portanto, como vocês podem verificar a customização dos icons, etc. é grande. Aparência e ideia de trabalho, aparência dos aplicativos, associações de arquivos. Há aqui uma série de informações novas. Vamos atualizar o sistema. Vamos ver. Por favor, aguarde. Eu ontem estive a atualizar tudo, portanto, não acredito que, entretanto, haja alguma coisa para atualizar. No entanto, isto também vem fácil, esta parte. Como eu disse, não havia nada para atualizar. Ontem atualiza bastante. Aqui no fundo, como vocês instalarem e remover programas, também, vamos lá aqui ver. Há muitas das funcionalidades que estão... Vem, é o sináptico. 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 O nosso venho de sináptico com um área diferente. Só isso. Bom, mas já é alguma coisa. Porque, de facto, isto, para quem não está muito habituado... Vamos já ver. O que é que acontece? Isto é, portanto, como nos aparece o layout do QDE que a Rosa e, neste caso, também o Open Mandariva nos proporcionam. Aqui em cima temos os aplicativos recentes. Que eu, por acaso, não usei nenhum destes três. Mas, pelos vistos, mantém-se. Temos aqui uma caixa que faz a busca pelos programas que temos instalados. Depois, aqui é a nossa home page. E, portanto, aqui é, portanto, toda a nossa parte do sistema operativo que está instalado. Bem, agora, se nós aqui formos, temos aqui todo o programa instalado. E, neste aspecto, vamos lá ver. O que é que eu fiz para aqui? Vamos lá desligar isto. Neste aspecto, penso que há aqui algumas vantagens. Agora, vamos lá só aqui ver, por exemplo, se eles têm para aqui programas, que é um dos problemas que era apresentado. O OpenShot está aqui, sim, senhora. Qual é a diferença? Isto é um 1.4.3. E vamos dar, então, a ordem de instalação. Ele está a transferir o pacote. Aplicar. Sim. Agora, isto usa, eu já vos vou mostrar. Tudo o que é magia, que é magia, rosa, ou pano-mandriva, usam comandos, portanto, que vem do tempo da Mandrake, da sua história, e até da cognitiva brasileira. E depois passaram para a Mandriva, que, entretanto, está completamente parada. Isto é com o Farfax como navegador principal. Se vocês aqui verificarem, eu penso que até já uma vez vos tinha mostrado isto, mas distro-bots, se vocês me terem aqui Mandriva, ela está a inicializar, deixa-me lá só aqui ver, portanto, eu hoje tenho muita coisa para vos fazer, vamos lá ver se eu consigo. Mandriva, vamos fazer um refresh, e o que vamos constatar é que isto não passou em 2012 de a Alfa 2, e foi em novembro, ou seja, está neste momento a fazer, já fez, um ano, não é? E em que isto nem é atoa, nem desatou, portanto, é um projeto que está morto, entretanto, deu origem, portanto, pelos vistos, já temos, já temos o open shot, vamos verificar aqui, se sim, se não, vamos lá pesquisar, baixar isto, Escrever uma coisa mal, open shot, ok, está aqui, já está instalado de facto, cá está, no fundo, a Mageia, tem, portanto, e agora, o rosa, também, não é? Que se baseia, no fundo, no Mageia, e portanto, que é uma distribuição, como eu disse, russa, isto não é, portanto, não é o sináptico, parecia-me, mas não é, isto tem aqui, por categorias, como vocês podem verificar, deixa-me ver, Blender, eu, por acaso, sei que, até sei, eles têm, portanto, têm um repositório bastante completo, agora, eu, sinceramente, eu já tinha experimentado o open manderiva, entretanto, o Helder Belcher também tinha dito o que eu queria fazer, eu disse que sim, porque, de facto, ah, então, aqui as várias versões, reparem, nós temos aqui a 2.69, porque eu, de facto, vamos dizer que queremos aplicar, porque eu, de facto, não, sinceramente, eu não descaminho nenhuma família de Linux, portanto, e muito menos, esta que tem uma história por trás, e, portanto, é um projeto que vem da Mandrake, depois da Mandrake, que associou-se à Cognitiva Brasileira, depois Mandriva, depois a Mandriva pelos vistos, portanto, aquilo deu para o torto, Mageia, que está com muita qualidade, depois Open Mandriva, aliás, rosa, depois Open Mandriva, portanto, há uma, há esta família, portanto, do Linux, que tem uma comunidade muito forte em França, e penso que no Brasil também, mas isso tinha que ser, tinha que ser mais, mais esclarecido, mas acho que sim, por causa da Cognitiva, não é? Portanto, não se, recusa-se, digamos, a, vamos chamar-lhe assim, a morrer, não é? e, isso é uma coisa que eu acho que é fantástico, vamos aqui ver se já temos o Blender ou não, isso cabe no Blender, mas, eu penso que isto ainda não está totalmente instalado, para cá está, cá está, 2.69, e, portanto, no fundo, Dolphin, também, já agora vamos ver aqui o que é que ajuda, sobre o QDE, estamos na 4.11.3, isto super atualizado, como vocês podem verificar, os icons são, são bastante apelativos, o próprio design, é apelativo, a decoração das janelas, é relativamente moderno, não é que seja, nada de outro mundo, mas é bastante moderno, aqui temos a possibilidade de escolher, ícones compacto, ou detalhes, aqui faz-se a busca, quando se tem muita coisa, sei lá, agora, eu penso que isto, o problema disto, pois, ainda por cima, depois tem que se escrever, com a letra grande, porque, música, estava com a letra grande, então, ele não encontra, também não me está a encontrar, porquê? então, vamos lá fechar isto, ah, porque tem o acento, eu não acredito, o problema é esse, é que isto realmente, é muito chato, isto acontecer assim, cá está, pronto, mal puse o acento, surgiu logo, mas, penso que este, este método de busca, assim, está, a indexação disto, não está a grande coisa, temos aqui a barra das ferramentas, temos um documento, um documento em PDF, a dar-nos as boas-vindas, a distribuição em si, é elegante, tem, é, portanto, para mim, um conceito, que, estamos em imagem, ok, portanto, e aqui na pesquisa, temos pasta, formato de jornal, vamos ver, aplicar, bom, isto agora, vai aparecer, portanto, em formato de jornal, é, vai colocar os icons na vertical, por exemplo, se eu, imaginem que eu queria aqui, remove icon, não, tenho que ir aqui, com certeza, não, aqui também não é, pasta em pilha, pasta em pilha, pasta e icon, vamos por um icon, mas, o que vai acontecer aqui, portanto, nós aqui até podemos aumentar, isto, o formato de jornal, vai fazer isto, vai por tudo, na vertical, ok, aqui, aqui, podíamos, como estão a ver, portanto, podemos até mudar o nome, até podemos mudar o icon, como vocês aqui podem verificar, para o outro que nós queramos, isto, se acorrer numa máquina virtual, também está a correr muito mal, portanto, fechar isto, não me interessa, vamos lá por isto, outra vez, portanto, na forma, de pasta, área de trabalho, o que é que, o que é que, o que é que, área de trabalho, vamos ver, o que é que isto, não, as aplicações, depois as aplicações, há outra coisa, as aplicações que nós temos aqui, não são todas, que isto é outra, grandíssima, chatice, porque não estão todas mesmo, se vocês verificarem, portanto, ou seja, nós já instalámos o OpenShot, certo, Blender está cá para casa, vamos lá ver o OpenShot, isto está, com certeza, por, só para não dar a desenho mais nada, para cá se está, está aqui, então, se estão cá todas, tem muito pouca coisa, portanto, é isso que eu posso dizer, vem com muito pouco material instalado, agora, é evidente que, pronto, já percebemos, que por aqui, podemos instalar, pelo sistema de, que não é mau, vamos lá ver, portanto, já não é mau, na gestão de programas, podemos instalar, muito software, que está, que está, portanto, nos repositórios, mas vamos sair, e vamos então, também ensinar-vos, qual é, qual é o formato, digamos, de comandos, que se tem que inserir na consola, isto só para uma questão, de vocês também, eu depois posso deixar ficar, uma lista dos comandos mais usados, mas, a primeira coisa que temos que fazer é, vocês estão a verificar, que na consola, existe um cifrão, certo, ora bem, nós para sermos, para sermos considerados, os administradores, para ter os poderes de administração, melhor dizendo, temos que ter um cardinal, então, o que é, que nós temos que fazer, temos que formar por su, depois damos o enter, metemos a nossa senha de root, portanto, administrador, e agora sim, já nos aparece, portanto, o tal cardinal, então, o que é, que nós temos que fazer, para instalar um programa, por exemplo, os comandos são, urp.me, vejam bem, o Linux, é isto que eu acho, que é um bocado chato, vamos dizer, que vamos instalar o audáceus, espero que, esteja nos repositórios, vamos dar, o comando enter, e está assim, a senhora, então, vou dizer que sim, e ele já me está em instalar, o audáceus, via, para remover, é exatamente a mesma coisa, só que é, urp.me, remove, programa, outro programa, já agora, portanto, sei lá, outro programa qualquer, depois nós instalamos aqui, para ver se, pela consola, isto funciona, eu fico sempre bloqueado, e eu sei tanto, vocês sabem que, tenho, sei ter as programas, para dizer, a vez em quando, vamos ver aqui, uma coisa, isto, ok, mas eu assumiu, por acaso, ok, portanto, como vêem, ele usa também, os pacotes RPM, ok, portanto, ou seja, nós também podemos usar, será que ele instalou, vamos ver, ou seja, nós podemos chegar aqui, usar também, lá está, mas depois aqui, o problema é que, o tal RPM, search, que é, que é um site, que existe na net, na web, perdão, em que nós, fazemos a busca, eu realmente, QDNlive, ok, isto, quando estamos, não há nada, fui eu que escrevi mal, será que isto tem 2x, vamos lá, ver aqui, porque também não há, QDNlive, não, também é escrito, QDNlive, o que é que eu escrevi, QDNlive, 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 Amarok, que é da área, Amarok, que é um player da área, aqui já existe, estão a ver, mas depois, o que acontece, é que, por exemplo, só se formos aqui, para uma deriva de 2011, isto é um plugin, o OpenSUSE, estamos a escandar aqui, um bocado a lamber papel, não é, o OpenSUSE, tem aqui o QDNlive, Amarok, ali para uma deriva, é normal, o Madriva parou, não é, mas, pacotes RPM, aqui, se calhar, não vai ser muito fácil, portanto, se calhar, o que nós, para instalarmos, escrevíamos, Urp.me, ou não, quer dizer, tem só que, Urp.me, Amarok, que estupidez, pois, não pede de uma maneira, para de outra, e agora, ok, já está, portanto, e vamos instalar já o Amarok, portanto, ou da forma do programa, do nosso, do estou de programas, portanto, pelo que me apareço, me apercebo, existe, existe, de facto, este aqui não funciona muito bem, puxar abas, funciona melhor, portanto, o estou, do estou de, de programas, e a consola, portanto, vamos fechar isto, aqui, havia aqui uma coisa, que eu vos queria mostrar também, que é o seguinte, quando nós fazemos, o sul, depois, para entrarmos, como, como, desde a vista do, então, não, foi-lhe uma autenticação, no sul, porque, o meu nome aqui, com certeza, já está, por exemplo, quando eu faço exit, porque eu muitas vezes faço exit, eu vou sair, neste caso, primeiro, portanto, de administrador, e depois, vou ter que sair mesmo da consola, ok, portanto, temos que dar duas vezes exit, agora vamos só ver, se por acaso, está, nós instalamos o audáceus, cá está ele, ainda no formato do in-amp, depois, isto há a forma de alterar tudo, o que é que instalamos mais, o Amarok, não foi, Amarok, cá está ele, e depois instalamos, portanto, através do, já está, está definido um local de músicas, não, não interessa, porque isto, depois, ok, cancelar isto tudo, ver qual é que é, sobre o QD 4.11.3, é assim, esta decoração, que é rosa, portanto, rosa OS nos, nos traz, é uma decoração engraçada, eu gosto deste, deste jogo de cores, porque é, é, é discreta, e ao mesmo tempo, elegante, não, não tem, não é berrante, não tem cores nenhumas, aqui que chocam, eu ainda não expliquei, ainda não expliquei, portanto, cá aqui outras coisas, que isto tem a ver com, a configurar a sessão, que nós já vimos, isto aqui, são os quatro ambientes de trabalho, depois isto aqui, é a nossa, a nossa pasta, a nossa pasta, a nossa pasta, a nossa pasta home, tem para ali algumas coisas, isto aqui é o nosso, o nosso, correio, nosso canto, de correio eletrónico, o Thunderbird, isto aqui é o, é o Copete, que é um, que é um programa de, de mensagens instantâneas, o Firefox, e depois aqui, portanto, a nossa home page, desculpem lá, a nossa home, nós temos as nossas coisas, bem gravadinhas, nossos elementos de downloads, etc, e mais pastas, que a gente queira criar, ah, e eu esqueci de ver, o transmission, também está o transmission, não é bem, cá está o transmission, portanto, isto pelos vistos, funciona tudo bem, funciona bem, o Amarok está aqui em, digamos também, funcionamento, porque uma das coisas, que ele faz, ah, ok, lá está, isto, o transmission, por sistema, há outra coisa, que também é muito engraçada, nesta distribuição, são os sons, os sons são, bastante elegantes, vocês não estão a ouvir, porque eu neste momento, estou a ouvir tudo, nos escutadores, que tenho, uma coisa, portanto, que agora, eu nem sei como é que, definições, ah, eles têm outro nome, para isto, não é? Depois, não é definições, é, vamos às aplicações, aplicações, onde é que está, e eu acho, sinceramente, acho isto, a pior coisa, que existe, porque temos que andar aqui, um bocado aos papéis, ao sabermos o nome das coisas, ou então, isto não, não parece nada lógico, eu quero as definições, isto é o controle do, do, do áudio, mas agora, isto não é o QMX, não é o QMX, uau, eles vão meter o QMX, está bem, ok, um ponto a favor, eu queria ir aqui, às definições, bem-vindo, onde é que eu tenho, as definições, vamos aqui, configuração, não é aqui também, não está bem traduzido também, vocês já se aperceberam, aplicações, é uma coisa, time frame, os meus locais, ok, aqui também, isto para cá está engraçado, mas aqui nas aplicações, ok, que tem aqui, isto é um género, de uma, do, do Gnome Shell 3, mas, pior, porque o Gnome Shell 3, nós conseguimos nos mexer, configurar, configurar a sessão, isto deve ter algo, para aqui o tema GTK, certo, que eu não conheço, muito bem isto aqui, e é no tema GTK, é capaz de ter aqui, aparência dos aplicativos, mas não está cá o GTK, está aqui, mas isto, não é aqui que nós vamos mexer, então, vem aqui com este tema do rosa, rosa também, temos de cores, não é aqui, às tantas, está para aqui, metido no outro vídeo qualquer, para nós alterarmos o GTK, porque é que eu estou com, porque é que estou a dizer isto, porque isto está, vocês estão a ver que isto está, não está, o transmission não está, não foi buscar a interface, porque lá está, nós devíamos ter feito GTK, não é, o download do GTK do transmission, vamos ver se ele agora já vai buscar, não, que é não mesmo, pronto, eu não vou estar aqui muito mais tempo com, depois isto aqui bloqueia o seu ecrã e aqui desliga-se, não vou estar aqui muito mais tempo com desligar, estou a ouvir isto muito alto, não vou estar mais tempo com esta distribuição, é uma distribuição que, pronto, pode haver alguém que goste, eu sinceramente não gosto, prefiro claramente o QDE na sua forma, portanto, nativa, em que eu posso aqui desbloquear os elementos, em que eu posso aqui, portanto, fazer pesquisa por lançamento, por exemplo, e aplicar, e cá tenho a mesma coisa, não é, mas muito, muito melhor organizado, do que está, portanto, o Rosa, do que, de facto, e então, isto ainda não tem disposição de jornal, já também vimos, também tem, de pasta, vamos aplicar pasta, como é que ele funciona, portanto, aparece aqui estas, estas, estes dois items, mas é assim, não, sinceramente, prefiro, a crã para a omissão, eu prefiro, isto agora, agora era preciso, era preciso, é preciso, temos que, temos que transportar isto para ali, desculpa, isto para aqui, e agora temos que aumentar, um bocadinho assim, também tanto, agarrar aqui na barra, também, aumentar um bocado, já está, isto aqui, se calhar, diminuir só ligeiramente, para não haver aqui, distorções, e agora, alinhar, e agora, bloquear os elementos, para já não haver hipótese de os mudar, eu prefiro, sinceramente, esta forma mais clássica, do QDE, do que estas invenções, do Open Madrid, e do Rosa, porque, de facto, andamos ali um bocado aos papéis, a procurar as coisas, enquanto que aqui não, aqui temos, portanto, as coisas organizadas, por, por categorias, não é, portanto, e é muito mais fácil, procurarmos, pode ser uma questão de habitação, ou não, eu, sinceramente, não gosto, pronto, aqui fica mais uma, mais uma review pequena, e, eu depois posso deixar ficar no fórum, do Leonics e companhia, portanto, os comandos, que têm a ver com o Magie, no fundo, com o Open Madrid e com o Rosa, alguns comandos fundamentais, que são os principais, que se usam na, na consola, mas, como se vê o Rosa, não precisa nada disso, porque tem um, tem um programa que gera muito bem, portanto, as, as aplicações, pode-se fazer perfeitamente o download gráfico das aplicações, nesse aspecto, eles trabalharam bem, portanto, esta parte, dos seus repositórios, e, pelo que me apercebi, também, portanto, não instalámos tantos programas quanto isso, mas não houve nenhum que não tivesse, não tivesse dado para instalar. Os meus agradecimentos, uma boa tarde para vocês, muito obrigado. Obrigado.